A CIDADE NO BRASIL 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 Usos dos primeiros dias Uma vaca além troxar nos rostos q cathrosas neste rostros de esperança e dos amigos que se foram nos que não existem mais shopping, sol nochmal o silencio a culpa é a五ossau e fue o meunan a minha rua aqui da gente o meu power O mundo me errou, abre a rua A falta que você me faz As luzes que me anunciam, a história que ficou A cheia que vai tratar da memória, vejo em mim o que eu sou Eu tô com a terra na esquina, hoje não existe em mim Hoje só acho silêncio, a falta que você me faz O meu barro, abre a rua A falta que você me faz O meu barro, abre a rua As ruas dos primeiros dias, uma vaga lembrança Dos rostos das pessoas, dos tempos de esperança Dos amigos que se foram, dos que nós não sei mais Hoje só acho silêncio, quando é que você me faz O meu barro, abre a rua A que você me faz O meu barro, abre a rua A falta que você me faz A falta que você me faz O meu barro, abre a rua 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 O meu barro, abre a rua